Fala pessoal, estou trazendo essa revista aqui da Círculo Barroco, uma revista nova da Círculo, da editora Minuano. Aqui na capa a gente vê um tapete maravilhoso com linha felpuda e barbante azul. Aqui embaixo tapete de banheiro, sala, tapete de melancia para quarto infantil. Na parte de trás tem a linha, o barbante barroco e vamos ver como é dentro dessa revista. Ah, ela custou R$ 6,99, tá? R$ 7,00 essa revistinha de tapetes. Bom, aqui tem nada, aqui tem esse pano aqui de sofá, né? Com vários detalhes de cores em degradê, muito bonito, né? Tem uma franja aqui na beirada. Aqui o efeito de degradê, como é que ele é feito. Dá para fazer também um tapete. Almofadas. Todas as figuras, todas as fotos têm as receitas nessa revista. Uma toalha de... Aqui está como toalha de mesa, né? Pode ser um tapete, um tapete, né? Na verdade. Outro tapete com aquela linha felpuda. Vários círculos em várias cores. Tapetes com várias cores também, mesclada e corujinha. Tapete todo com linha felpuda. Tapete todo com barbante e... Sem nenhum desenho, né? Simples, bem fácil de fazer. Esse aqui está super na moda. Está todo mundo fazendo esse desenho aqui, esse modelo aqui. Gente, olha esse como é que ele é complicado de fazer. Olha, você vê que são várias peças e são emendadas umas nas outras. Mais um tapete felpudo, gente. Deve estar na moda, porque tem vários gráficos ensinando a se fazer esse daqui, né? Esse aqui também com vários quadrados. Todo mundo está fazendo tapete com vários quadrados. Tapetes de melancia. Esse aqui, que eu não sei o que é isso, mas... Ele é todo... Ele é feito assim e depois colado, né? Costurado esses detalhes aqui. Fica em relevo. Bom, mais um daquele, só que é azul, né? Aqui atrás é o verde, aqui atrás é o azul. Você pode variar as cores, né? Jogo de banheiro. Novamente, gente. Tapete com linha felpuda. Olha como é que ele fica bem bonito. Mais um jogo de banheiro. Aqui está o caderno de receitas. Gente, para quem tem dificuldades de ler os gráficos, eles são um pouco difíceis, sim. Porque a letra é muito miúda. Os desenhos são muito miudinhos. Olha como é que vocês podem ver. Mas eles são bem explicativos, né? Só para prestar bastante atenção. E aqui, ó. Tem que abrir. Tem que tirar o grampo. Abrir, né? Tudo aqui. Está colado aqui. E mostra aqui todos os gráficos dos tapetes, né? Dos trabalhos aqui dessa revista, ó. Tapete, maxi color com flores laranja. Aqui está o gráfico. Aqui está a legenda. Todos eles têm essa explicação individual, tá? E aqui, por exemplo, esse desenho aqui, ó. Você vai copiar isso aqui, mas ele vai se repetir por todo o círculo do trabalho, tá? Então, tem que entender, tem que saber interpretar esses diagramas. Porque isso aqui é um pouco complicadinho. Tapete de banheiro de coruja. Isso aqui é super... Todo mundo faz, né? Esse desenho aqui. Um pouco de explicação de pontos, né? Ele ensina aqui ponto alto, ponto alto duplo, ponto baixo e o ponto... Meio ponto alto. A explicação detalhada, ó, daquela manta lá do começo. Aqui no final, está a explicação detalhada de todos os trabalhos. Naquela página do meio, é só os gráficos, tá? Aqui no final, você vai ter as explicações completas, né? Das linhas, dos novelos. Talvez até do tamanho que fica. Olha aqui como é que fica um detalhezinho da flor, do tapete. Aquele pano de coruja. Olha, ele mostra até uns detalhes, né? Ele sempre amplia a imagem pra você ver os detalhes. Olha, de novo aqui, ó. Os detalhes dos pontos. E a coruja do final. Então, gente, aqui está a linha, né? A barbante indicado pra fazer esses trabalhos, que é o do barroco, né? Porque a revista é do barroco mesmo, né? Da linha da Minuanda, da Círculo, né? Então, é isso. A revista que você vai usar, basicamente, os produtos da Círculo. E vale a pena, porque ficam trabalhos muito bonitos.